Ela Partiu E Nunca Mais Voltou Ela Partiu E Nunca Mais Voltou Ela Sumiu E Nunca Mais Voltou Não Voltou, Não Se Souberem Onde Ela Está Diga-me Eu Vou Lascar Pelo menos Telefone Em Seu Nome Me Dê Uma Dica Uma Vista Insista Long Me Dê Uma Vista Memo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho